Música Bom dia, pra mim pelo menos é, sábado Dia de não fazer nada, como foi a semana toda Mas vamos produzir em casa E deixa eu contar uma coisa pra vocês Essa vida de desempregado cansa Quer dizer, cansa entre aspas e também desempregado entre aspas, né Mas Desde o dia 13 de janeiro em casa Fechado Como tem que ser Tá deixando tudo meio tedioso Tá complicado Pra não dizer que não fiz nada ontem Os cabeleireiros abriram, os barbeiros Quer dizer, abriram no início da semana e aproveitei pra cortar o cabelo Porque eu já tava vergonhoso Fiz a barba também, então já dei um trato no visual Isso já é alguma coisa E hoje, por não ter muita coisa pra fazer Tá um dia bonito, talvez desce pra praia Eu vou dar uma arrumada aqui em casa E quero mostrar uma coisa legal que eu recebi pra vocês também E eu tenho que começar pelo quarto Porque olha a condição da minha mesa de trabalho Tá uma bagunça Cabe pra tudo que é lado Uma garrafa d'água E... Não dá, né? Aí não produz É chave, é lente, relógio Tem um pouco de tudo por aqui A cama foi a primeira coisa que eu fiz quando levantei Então Esse mal já não sofre Porque eu já me acostumei a levantar e fazer a cama Entretanto, eu saio do quarto e já começam algumas coisas Por exemplo, aqui tem uma cadeira E nessa cadeira já tem um prato e uma chave Mas a prioridade é dar um jeito na cozinha Porque olha como é que tá tudo isso aqui Não tá tão sujo Primeira coisa é guardar essa loucinha aqui e lavar aquilo ali Bora? Bora! E está feito! Tudo limpo Olha aí que maravilha Já passei em pano aqui por cima Organizei umas coisas Ah, isso aqui não é sujeira, tá gente? É a mesa que está descascando Tem que comprar um papel contact Pra fazer um... Um trabalhinho novo E deixa eu mostrar algo legal pra vocês aqui Aqui fora Vamos ali Olha que bacana 5 litros de detergente pra louça Sabe quanto eu paguei isso? É com o seu nariz 2,80 2,79 pra ser mais exato No continente Cara Vale muito a pena porque Imagina, são 5 litros Eu só tiro desse galão E abasteço esse aqui E assim eu fico É barato Muita gente não gosta de marca de mercado Tem esse preconceito no Brasil E aqui não Aqui as marcas dos mercados são boas Já falei isso várias vezes Mas não custa reforçar E agora eu tenho que dar um jeito nesse lixo aqui Que ficou da semana toda E acumulou 4 saquinhos E eu tenho que levar lá embaixo Atrás dessa árvore Bem aqui Vocês vão me acompanhar daqui de cima Viram? Jogo rápido A cozinha tá pronta A cozinha tá pronta Agora eu vou mostrar pra vocês aqui O que eu tenho que dar um jeito A sala Olha como é que tá isso aqui Essa bagunça Às vezes o pessoal pensa Ah não, porque morar na Europa Deve ser chique O pessoal deve estar com a casa Toda organizada Nada É um colchão aqui É sofá Lá na ponta Essa caixinha Eu já vou mostrar pra vocês O que é que eu recebi Que eu tenho que abrir As roupas penduradas ali Mas por que as roupas estão aqui? Deixa eu falar pra vocês Como vocês devem saber Portugal não é Brasil E o sol aqui não é o tempo inteiro Não é calor o tempo inteiro Temos estações bem definidas Com mais chuva do que sol Então temos que aproveitar Sempre que tem um solzinho Um solzinho E pra não ficar gastando dinheiro Na lavanderia o tempo inteiro Quando tem sol Nós lavamos todas as roupas que possíveis E estendemos onde tem sol No nosso caso bate um sol muito forte Aqui na sala Então tem o estendal aqui Com as roupas todas estendidas Bonitinhas E vocês viram que os sofás Também estão virados pra janela Porque quando bate muito sol Eles tiram o estendal daqui Óbvio E ficamos com uns pezinhos no sol Ali na janela É muito bom Até que meu chimarrão tá ali Agora eu tava trabalhando aqui no sofá também Mas essas roupas já estão secas Eu vou recolher e guardar tudo Bem melhor, não é? Ele tem minhas luzes aqui Mas eu já vou tirar A bicicleta vai ficar aqui Porque eu não tenho espaço Mais em lugar nenhum Ah, essa garrafa de vinho Deixa eu contar pra vocês Ela é de 5 litros É um beira reserva Foi o nosso Meu ex-gerente lá Que ofereceu pra um Um natal aqui pra nós Mas ela já tá Já não presta mais Já foi Só tem decorativo E eu tava gravando pro Instagram aqui Deixa eu mostrar pra vocês Ó Letra Cerveja artesanal Cara Desde que eu cheguei em Portugal Eu acabei de dizer isso Exatamente que no Instagram Eu vou dizer pra vocês Desde que eu cheguei em Portugal Eu bebi pouquíssima cerveja Cerveja Não tô dizendo Aquilo que vende no mercado Se é que me entende Não, brincadeiras à parte Desde que eu cheguei em Portugal Eu bebi Mais vinho Porque eu não achei Alguma cerveja Que me chamasse a atenção Eu sou de Porto Alegre No Rio Grande do Sul E lá Nós temos uma cultura De cerveja muito forte Tanto é que nós temos Um distrito cervejeiro Tipo assim É praticamente um bairro Que só produz cerveja São fábricas e fábricas de cerveja E eu frequentava muito Não precisa nem dizer E essa semana A letra entrou em contato comigo Através da Raquel No Instagram Perguntando se eu tinha interesse Em receber uma caixinha Pra degustar E está aqui Meu recebido Cervejinhas E eu vou abrir junto com vocês Essa caixa já tá comigo Há dois ou três dias Se não me engano E eu me contive Pra segurar ela Pra fazer abrir Agora só no final de semana Pra fazer alguma coisa legal E chega de conversa Vamos abrir É meus amigos Vocês viram um pedaço De eu fazer gravando Pro Instagram aqui E vou mostrar pra vocês Rapidinho Já que eu mostrei pro Instagram Cerveja Letra Ela fica em Vila Verde E ela Ele está Além da própria cervejaria Que produz a própria cerveja Eles tem um bar Um pub E eles mandaram Esse packzinho aqui Bacana Com as cervejas De A A G Ou G E cara Sem palavras Pra agradecer Eles me mandaram Também mais um Um adesivo Dois descansos de copo A O menu da cerveja Cervejas A carta Explicando um pouquinho De cada uma delas E O mais legal Duas vouchers Pra gastar Lá na cervejaria Deles Agora não pode Porque está tudo fechado Mas assim que abrir Vocês podem ter certeza Que eu vou lá Consumir essas cervejas Maravilhosas E aos pouquinhos Nós vamos crescendo Deixar aqui Meu agradecimento Pra cerveja letra E principalmente Pra Raquel Que representa a cerveja letra Que entrou em contato Comigo no Instagram E me mandou Esse kitzinho Cara Sem palavras Meu muito obrigado E agora É botá-las Pra gelar E fazer uso Já que é sábado Certo pessoal Obrigado Esse foi meu Sábado De felicidade Recebendo cerveja Espero que vocês tenham gostado Porque eu gostei muito E se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Isso é muito importante Pra mim Tô trazendo conteúdo bacana Aqui de Portugal E conto com o apoio de vocês Meu muito obrigado Nos vemos na próxima Tchau